A vacinação contra a Covid para crianças entre 5 e 11 anos já foi aprovada aqui no Brasil pela Anvisa, mas ainda não está ocorrendo. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então vem comigo! Mas antes de mais nada, não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo aqui com as amigas e amigos. O primeiro ponto que é muito importante de saber quando a gente vai analisar esse assunto é que 2.500 crianças já morreram por Covid-19 aqui no Brasil. Isso pode parecer pouco diante do número total de mortos, mas imaginem vocês 2.500 corpinhos empilhados de crianças que poderiam ter sido evitadas essas mortes caso elas tivessem sido vacinadas. Mas a vacina contra a Covid para crianças entre 5 e 11 anos já foi aprovada pela Anvisa, que é o órgão responsável pela aprovação das vacinas. Mas por que ela ainda não está ocorrendo? Bom, para responder isso a gente precisa ver algumas premissas. O Brasil, gente, sempre foi um exemplo naquilo que se refere à vacinação. Temos tradição nesse campo aqui no nosso país. Em 1973 foi implantado o PNI, Plano Nacional de Imunização. E em 1994 foi erradicada a poliomielite, ou paralisia infantil. Saúde pública é isso, ela é coletiva, ela não é individual. Entretanto, de 2017 para cá, houve menos investimento do governo federal nas campanhas de vacinação. Para que a saúde pública avance e a vacinação funcione, é preciso haver uma balança. De um lado, um governo que traga boas informações, informações verdadeiras, que compre vacinas e que estimule a população a se vacinar. E do outro lado, a população que busque os postos de saúde e que efetivamente façam a vacina. Só assim a gente consegue ter uma saúde de melhor qualidade para o nosso país. Você deve estar se perguntando, mas então por que a vacinação ainda não foi providenciada aqui no Brasil? O que está acontecendo? O primeiro ponto é que o governo tem criado obstáculos à vacinação. Nesse momento, está fazendo uma consulta pública às pessoas para que as pessoas se manifestem dizendo que estão contra ou a favor da vacinação nas crianças. O que é uma incoerência. Afinal, esse é um assunto técnico, que não diz respeito à população em geral. Quem precisa dizer se essa é uma vacina eficaz ou não, ou que tem riscos ou não, são os médicos, biólogos, imunologistas e demais pesquisadores que têm todo o atributo científico para dizer e para nos dar segurança no que se refere à vacinação infantil. E nós precisamos confiar e ter a certeza de que são pessoas capacitadas, uma vez que, como eu falei antes para vocês, em 1994 tivemos a poliomielite erradicada no Brasil graças aos pesquisadores e aos órgãos responsáveis pela vacinação aqui no Brasil. Além da questão da consulta pública, o governo também deixa as pessoas inseguras na medida em que ele não estimula as pessoas ou sugere que pode acontecer algum problema. Os pais e mães acabam ficando com medo de vacinar os seus filhos. Mas a gente precisa confiar na Anvisa, a gente precisa confiar nos médicos, nos biólogos e nos demais profissionais que são pessoas tecnicamente capacitadas para falar sobre esse assunto. É importante dizer para vocês, então, que hoje no Brasil está aprovada a vacinação para crianças entre 5 a 11 anos, que a vacina a ser aplicada vai ser a Pfizer. Não é a mesma vacina para os adultos, é uma vacina diferente, com rótulo diferente. Ela é alaranjada, com a tampa diferente também. A dosagem é diferente, é em torno de um terço do que é dado para os adultos vai ser aplicado nas crianças. Como falei para vocês, já foi aprovado pela Anvisa. E muito importante essa informação aqui, ó. Então, a gente já tem 16 países que já estão vacinando. Eu até coloquei ali uma colinha para eu ler para vocês quais são esses países. Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, Chile, China, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Hungria, Israel, Itália e Portugal. Com isso, gente, a gente percebe que o Brasil não é o primeiro país a vacinar as crianças, o que é um motivo a mais para aderirmos à vacinação. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu tenho um filho de 10 anos e estou contando tempo ansiosa para que o dia dele se vacinar chegue e eu possa dar mais essa segurança para o meu filho. E eu acredito que todas as demais mães e pais pensam da mesma forma. O que a gente conclui é que o governo investe mais uma vez no negacionismo, que é um erro, é uma tristeza, já que o negacionismo colocou o Brasil no ranking mundial em segundo lugar no país que tem o maior número de mortes por Covid-19. É uma tristeza isso. Mais de 600 mil vidas, muitas delas que poderiam ter sido salvas com a vacinação mais célere, mais eficaz. A vacinação e a saúde pública não é uma questão partidária ou ideológica. Ela é uma questão que extrapola, que está acima de interesses político-partidários. Nesse momento precisamos nos unir, não importa se são pessoas de direita ou da esquerda, ou do partido A, B ou C, mas precisamos nos unir por uma causa maior, que é a causa de salvar vidas humanas, vidas de brasileiras, brasileiros, de brasileirinhas e brasileirinhos. Não deixem aí nos comentários a sua opinião, que eu vou ler cada uma delas com muito carinho. Não esqueçam de dar um joinha no nosso vídeo e de compartilhar com seus amigos. Claro, né? Se inscrever no nosso canal, professora Karen Machado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.